Você já se perguntou como seria um mundo sem o dólar americano dominante? Por séculos, essa moeda verde reinou soberana nas transações globais, um símbolo do poderio econômico e militar dos Estados Unidos. Mas e se eu lhe dissesse que os ventos da mudança estão soprando e que a hegemonia do dólar pode estar com seus dias contados? Vamos começar nossa jornada na dissolução da União Soviética, quando os C5Rs e UAS emergiram como a única superpotência remanescente. O dólar americano rapidamente se transformou na língua franca do comércio internacional, um passaporte para a estabilidade e segurança almejadas por todas as nações. Governos de todo o mundo passaram a utilizar o dólar como reserva de valor, conferindo imenso poder ideológico, monetário e militar aos Estados Unidos. A pandemia de Covid-19 apenas exacerbou a situação. Com a economia americana entrando em colapso, o governo abriu as comportas e simplesmente criou 80% de todos os dólares em circulação. Algo inédito na história. De janeiro de 2020 a outubro de 2021, a oferta monetária disparou de 4 trilhões para 20 trilhões de dólares. No entanto, as taxas de juros permaneceram próximas de zero, uma medida insustentável a longo prazo. Esse mar de dólares impressos, aliado à desaceleração econômica causada pelas políticas de lockdown, fez a inflação disparar a níveis alarmantes. Em vez de reconhecer o erro e reverter o curso, a administração Biden propôs imprimir outros 3 trilhões de dólares através do ambicioso plano Build Back Better. Mesmo que as propostas nunca tenham saído do papel, o sinal estava dado. Os investidores começaram a fugir do dólar em busca de portos mais seguros. A guerra entre Rússia e Ucrânia foi o estopim para o início do colapso. Vários países aproveitaram as sanções ocidentais contra Moscou para diversificar suas reservas de valor, evitando depender demais do dólar e, por tabela, da influência americana. Essa movimentação beneficiou imensamente a China, que passou a reter dinheiro de nações como Irã, Índia, Turquia e a própria Rússia. Mas o golpe mais duro veio quando os Tewa confiscaram todas as reservas em dólares do Banco Central russo, avaliadas em centenas de bilhões. Afinal, se até economias supostamente intocáveis podiam ser apreendidas a bel prazer de Washington, o que impediria os americanos de fazerem o mesmo com outros países no futuro. Um artigo do Wall Street Journal captou perfeitamente a gravidade da situação. Se as reservas de moeda russa não são realmente dinheiro, o mundo entrará em choque. O derradeiro prego no caixão do dólar pode estar sendo pregado neste exato momento. Desde os anos 1970, os Illigipazianil detinham a arma nuclear do petrodólar, um acordo que obrigava todos os membros da OPEP a só aceitarem dólares pelo petróleo que vendiam. Assim, qualquer nação precisando de energia também precisava de dólares. Cientes do perigo, os chineses desenvolveram, em 2017, um contrato futuro de petróleo negociado em yuans, convertíveis em ouro físico. Pela primeira vez, produtores podiam vender seu produto por algo além de dólares. Então, como ficará o xadrez geopolítico em um mundo pós-dólar? Alguns apostam que o yuan chinês assumirá a coroa de nova moeda global. Mas será mesmo? A China é um país ditatorial onde o Partido Comunista pode, a qualquer momento, ordenar a impressão desenfreada de yuans, repetindo os mesmos erros cometidos pelo Zewa. Ainda que Pequim tenha reservas de ouro para lastrear sua moeda, um simples calote governamental poderia anular essa vantagem. Enquanto isso, uma alternativa descentralizada e imune à manipulação estatal ganha cada vez mais adeptos. O Bitcoin. Criada logo após o caos de 2008, essa criptomoeda pioneira emergiu como um ativo escasso, transparente e à prova de inflação. Tudo o que o dólar um dia representou, mas já não consegue sustentar. Com seu uso e aceitação crescendo exponencialmente, o Bitcoin pode estar se posicionando para assumir o trono da antiga ordem monetária. Mas será que os governos vão mesmo permitir que um ativo digital independente e incontrolável assuma o reinado do dólar? Ou tentarão lançar suas próprias criptomoedas centralizadas como o yuan digital? A batalha pela próxima reserva de valor global já começou, e o desfecho definirá os rumos da economia mundial por décadas. A única certeza é que os ventos da mudança estão soprando. E nada mais será como antes. Qual será, afinal, a moeda que regerá os mercados no amanhã? Essa é uma pergunta cuja resposta só o futuro conhece. Mas uma coisa é certa. Depois de um reinado de mais de meio século, a era do dólar todo poderoso pode estar finalmente chegando ao fim. A questão é, o que virá em seu lugar? A questão é, o que virá em seu lugar?